Aumentam as importações de cacau para o Brasil. Soja e milho tem dia de alta na Bolsa de Chicago. E no comentário do jornalista Antônio Resch, café brasileiro perde share no mercado mundial. O mercado do campo desta sexta-feira, 22 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E depois de algumas altas ao longo da semana, o dólar terminou o dia enfraquecido frente a outras moedas e também frente ao real nesta sexta-feira. A fraqueza do dólar acontece principalmente por causa da tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte afirmou que pode lançar uma bomba de hidrogênio, testar uma bomba de hidrogênio sobre o Oceano Pacífico depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou destruir o país. Com isso, a moeda americana perdeu força nesta sexta-feira e frente ao real, o dólar comercial tem queda de 0,50%. Queda de 0,50% para o dólar comercial frente ao real nesta sexta-feira e a moeda americana termina o dia aos R$ 3,12 mais R$ 90. Essa é a cotação do dólar para esta sexta-feira. O índice Ibovespa, principal índice da B3, também termina o dia em queda. A queda é de 0,28% e o Ibovespa termina a semana aos 75.389 pontos. Queda, portanto, de quase 0,30%. E hoje, dia 22 de setembro, é o início da primavera e é também o dia do Rio Tietê, o principal rio do estado de São Paulo, mas que não tem muitos motivos para comemorar. Só que é por lá que passa uma boa parte da produção aqui do estado de São Paulo. Mais detalhes na reportagem de Gustavo D'Ângelo. Em meio à mata nativa, a 1.030 metros de altitude da Serra do Mar, nasce o principal rio do estado de São Paulo. Batizado de Tietê, sua nascente fica no município de Salesópolis, a 22 quilômetros do Oceano Atlântico e a 96 quilômetros da capital paulista. Ao contrário de outros rios, em vez de buscar o mar, o Tietê atravessa a região metropolitana de São Paulo. Só que lá é transformado num verdadeiro depósito de sujeira e se torna sinônimo de poluição. Depois, o Tietê segue para o interior do estado e deságua no rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul, um percurso de mais de 1.100 quilômetros. Quando passa pelo interior, oferece alto potencial de aproveitamento para a geração de energia elétrica, o que motivou a construção de várias barragens. O rio também tem em seu entorno tanto cidades que o utilizam para se abastecer quanto para atrair negócios, como indústrias, turismo e lazer. Nós pegamos uma carona no barco da Michele e percorremos um trecho do Tietê que passa pelo município de Buritama, onde recebe obras para aprofundar o canal do rio. A intenção é melhorar e aumentar o transporte hidroviário. Além de oferecer todas essas opções, o rio Tietê ainda é um dos principais meios de transporte para o escoamento da produção aqui da região. Através da hidrovia Tietê-Paraná, barcaças passam pelo trecho, transportando diversos produtos que seguem para a exportação pelo Porto de Santos. A hidrovia Tietê-Paraná possui 2.400 quilômetros de extensão, sendo 800 quilômetros no estado de São Paulo, no rio Tietê. Conecta cinco dos maiores estados produtores de grãos, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. Dados do Departamento Hidroviário do estado de São Paulo apontam que em 2016, a Tietê-Paraná bateu recorde de movimentação de cargas ao transportar 8 milhões e 700 mil toneladas de produtos. As principais cargas que vêm para São Paulo pelo Tietê são milho, soja, óleo, madeira, carvão, cana-de-açúcar e adubo. De janeiro a julho de 2017, foram movimentadas 5.760.000 toneladas de produtos por toda a hidrovia, números que mostram o potencial e a contribuição do Tietê para a economia do estado paulista. E permanece sem acordo a medida provisória 783, que trata dos novos refis, parcelamento dos débitos tributários. Diante da falta de consenso na reunião de ontem, entre a equipe econômica do governo e os parlamentares, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que as negociações devem continuar na próxima semana. Os parlamentares pedem descontos maiores do que aqueles previstos e também uma entrada menor do que a que existe hoje. Sem o acordo, continuam valendo, continuam em vigor, as regras vigentes da medida provisória, com o fim do prazo da adesão no dia 29 de setembro, que é a próxima sexta-feira. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo dos estúdios da Somar, com Juliana Rezende. Agroclima. Oferecimento. Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Estil. É hora de você fazer com motosserras Estil. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. O final de semana ainda vai ser de tempo firme na maior parte das áreas produtoras de soja do país. Esse tempo seco já vem persistindo. Os produtores, em grande parte, seguem esperando o retorno das chuvas para começar o plantio. Só que com essa falta de chuvas que vem persistindo nas áreas produtoras de soja, a disponibilidade hídrica diminui bastante entre a região centro-oeste e também o interior da região sudeste. No decorrer dos próximos dias, ainda neste final de semana, o tempo firme predomina em grande parte do centro-oeste e na maior parte do sudeste. É na região sul que as instabilidades se concentram. Isso ocorre por conta da passagem de uma nova frente fria, que vai ajudar a trazer chuva para o sul do país, acumulados de até 30 milímetros em Santa Catarina. E essas instabilidades até conseguem avançar um pouco mais nos próximos dias. Podem alcançar áreas da faixa leste e sul do estado de São Paulo. O Mato Grosso do Sul também deve receber algumas pancadas, mas de forma muito fraca. Os próximos dias e este final de semana ainda deve ser de tempo firme na maior parte das áreas produtoras de soja, principalmente entre a região sudeste, o Paraná e também a região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. O Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, reprovou a formação do Conselho dos Produtores e Exportadores do Suco de Laranja, o Conce Citrus. De acordo com informações do Broadcast desta sexta-feira, a intenção era de que o órgão fosse um fórum de discussão da cadeia citrícola. O Conce Citrus havia sido anunciado em 2012 e se tornou inviável pela falta de consenso entre as partes na elaboração de um estatuto. Em nota para a nossa equipe, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos de Cítricos, a Citrus BR, lamentou a falta de entendimento, reforçando que continuará empenhada no exercício de fortalecimento e transparência para a divulgação de informações relevantes para o setor. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado de café para esta sexta-feira. Não sai daí! O Mercado do Campo está de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h46 da tarde, horário de Brasília. E o Brasil, que é o principal produtor e exportador de café arábica, vem perdendo share no mercado mundial. Esse é o assunto do comentário de hoje, do jornalista Antônio Resch. Olá! Bom, e o Brasil continua perdendo o mercado, o que se chama em inglês de share, mercado mundial de café. Com as crises, a produção, a seca, enfim, o fato é que o Brasil está perdendo o mercado, que sempre teve 33% do mercado mundial de café, de exportações, já caiu para menos de 30%. Segundo a última informação que eu tenho, o Brasil está exportando por volta de 29% do mercado mundial de café. E os números do Conselho dos Exportadores de Café demonstram isso. Eu vou ler aqui para vocês. De janeiro a agosto de 2016, o Brasil embarcou 21.299.000 sacas de café. Nesse mesmo período, julho, agosto de 2017, o número caiu para 19.332.000 sacas. Ou seja, é preciso, efetivamente, se criar uma política eficiente para o mercado de café, que beneficie produtores, consumidores, exportadores, enfim. Porque é um produto tradicional e que o Brasil acaba perdendo o mercado por falta de política aqui dentro do país. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E por aqui o assunto continua sendo café, porque as previsões de chuva para a virada do mês no cinturão cafeiro aqui no Brasil pressionaram as cotações do café hoje, tanto do café robusta na Bolsa de Londres, quanto o café erábica na Bolsa de Nova York. Começamos, então, com o café robusta em Londres. O contrato para o mês de setembro, por exemplo, caiu 0,34% nesta sexta-feira. Nos últimos negócios, o valor é de US$ 2.028 a tonelada. Os contratos para o mês de novembro tiveram a mesma queda, de 0,34%. E nos últimos negócios, o valor do vencimento é de US$ 2.005 a tonelada. Contratos para janeiro do ano que vem, abaixo do patamar dos US$ 2.000 a tonelada, são US$ 1.979 a tonelada, com uma queda de quase 0,5%. E os contratos para março, esses sim, caíram 0,5%, negociados hoje por US$ 1.970 a tonelada. Essas foram as cotações do café robusta na Bolsa de Londres. Passamos para o café arábica na Bolsa Futura de Nova York, começando com o contrato para o mês de dezembro, que hoje caiu 0,40% por lá. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de US$ 1,34 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem, US$ 1,38 por libra-peso, também queda, queda de 0,32%. Contratos para maio do ano que vem, em queda de 0,31%, no valor de US$ 1,40 por libra-peso. Para finalizar, a Fé BMF Bovespa, negociado aqui na B3, em São Paulo, contratos com vencimento para dezembro, foram 180 contratos negociados, no valor de US$ 164,80 a saca. Nos últimos negócios, o contrato apresenta o valor de US$ 165, e US$ 25,25 a saca, demonstrando uma tendência mais positiva para o próximo pregão. Mas o de hoje, no contrato de dezembro, teve queda de 0,63%. Contratos para o mês de setembro do ano que vem, US$ 172,15 a saca, em desvalorização de 0,35%. E para finalizar, contratos para setembro de 2019, US$ 183,00 a saca, queda de 0,38%. Café em queda hoje, tanto então na Bolsa de Londres, Café Robusta, quanto na Bolsa de Nova Iorque, Café Arábica, e também Café BMF, aqui na B3. E começou hoje, a primavera, 22 de setembro. Para saber como é que vai ser a estação para os produtores rurais, mais uma vez, vamos para informações do tempo, com Juliana Rezende. Hoje, às 17h02, começa a estação da primavera, que é considerada principalmente pela estação que retorna às chuvas em grande parte do país, especialmente as áreas produtoras do Brasil. Só que a estação deste ano agora ainda não deve apresentar a regularização das chuvas, agora logo no início da estação. Apenas durante o mês de outubro, mais precisamente na segunda quinzena do mês de outubro, é que as instabilidades já devem começar a ocorrer de forma mais regular, garantindo melhores condições hídricas para as áreas produtoras do país. Como é o caso do mês de outubro, as instabilidades agora já começam a avançar um pouco mais em áreas produtoras da região sudeste e também centro-oeste. Só que essas instabilidades ainda não devem ficar regulares. Esse volume de chuva deve se concentrar um pouco mais expressivo na segunda quinzena do mês de outubro. Mesmo com essas chuvas já retornando no decorrer do mês de outubro. A partir do mês de novembro, as instabilidades devem seguir persistentes e aí a chuva agrícola já retorna para as principais áreas produtoras do país. Volume de chuva nas áreas em amarelo, podendo alcançar até 200 milímetros. Já no mês de dezembro, as instabilidades devem se regularizar ainda mais em grande parte das áreas produtoras do país, porque agora o volume de chuva ganha mais intensidade é nas áreas mais centrais entre o centro-oeste e também o sudeste. O risco é para que a chuva ainda não deva aumentar muito no decorrer do mês de dezembro, especialmente no Rio Grande do Sul. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana! E as importações de cacau para o Brasil bateram recorde no primeiro semestre do ano. Isso aconteceu em função de um clima desfavorável nas lavouras cacaueiras na Bahia, o que acabou aumentando a dependência pelo produto vindo de outros países. As compras de fora do país, nesse período dos seis meses, no primeiro semestre do ano, somaram 54 mil toneladas, registrando a máxima histórica dos últimos 16 anos. Neste período, as indústrias brasileiras processaram 113 mil toneladas. Falando isso, vamos ver como que ficaram as cotações do cacau hoje no mercado futuro. Começamos com o cacau na Bolsa de Londres. Contrato para dezembro, 1.472 libras em queda de 1,34%. Contratos para março, não temos avaliação, mas nos últimos negócios, o valor do vencimento foi de 1.492 libras a tonelada. E para finalizar, contratos para maio do ano que vem, 1.508 libras a tonelada. Do cacau na Bolsa Futura de Londres, já vamos para o cacau na Bolsa Futura de Nova Iorque. Começamos também com o contrato para dezembro, que hoje teve uma queda de 1,88%. Nos últimos negócios, o valor do vencimento para dezembro foi de 1.983 dólares a tonelada. Contratos para março do ano que vem, 1.984 dólares a tonelada, em queda de 1,83%. E contratos para maio de 2018, 1.997 dólares a tonelada, desvalorização de 1,67%. Cacau em queda hoje, nesta sexta-feira. O Mercado do Campo faz mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h57 da tarde, horário de Brasília. E a desvalorização do dólar frente a outras moedas garantiu a valorização dos futuros do milho, hoje na Bolsa de Chicago. Acompanhe no painel. O contrato para o mês de dezembro subiu quase 1% e nos últimos negócios, o valor do vencimento foi de 3 dólares e 53 centavos por bushel. Contratos para março do ano que vem, em alta de 0,82%, negociados por 3 dólares, no fechamento 3 dólares e 66 centavos por bushel. Contratos para maio do ano que vem, 3 dólares e 74 centavos por bushel. Na máxima do dia, o vencimento chegou nos 13,77, com alta então de 0,87%. Terminou o dia lá em Chicago aos 3 dólares e 74 centavos por bushel. Para finalizar o contrato para julho do ano que vem, 3 dólares e 81 centavos por bushel, uma alta também de quase 1%, 0,92% foi a valorização desse contrato. Milho BMF Bovespa veio em queda hoje, ao contrário do milho lá em Chicago. Os contratos para o mês de novembro caíram 1,94% e no ajuste atual, o valor do vencimento foi de 31 reais e 40 centavos a saca. Contratos para janeiro do ano que vem, 32 reais e 82 centavos a saca, em queda de 1,71%. Contratos para março do ano que vem, o contrato mais negociado para o milho hoje, na Bolsa de Valores de São Paulo, foram 350 contratos negociados, no valor de 33 reais e 75 centavos a saca, em queda de 1,75%. Para finalizar, contratos para maio de 2018, 32 reais e 67 centavos a saca, em queda de 1,39%. Do milho já vamos para a soja em Chicago, que hoje também veio em alta, também influenciado por essa desvalorização do dólar e também por uma boa demanda pela oleaginosa nos Estados Unidos, apesar do avanço da colheita por lá. Contrato para o mês de novembro subiu quase 1,5%. Nos últimos negócios, o valor da soja futura em Chicago foi de 9 dólares e 84 centavos por bushel, no contrato para o mês de novembro. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, 9 dólares e 94 centavos por bushel, uma alta de 1,45%. Contrato para março do ano que vem, passando aí dos 10 dólares, 10 dólares e 3 centavos por bushel, alta de 1,43%. E contratos para maio do ano que vem, 10 dólares e 11 centavos por bushel, alta de 1,40%. Já vamos para a soja BMF, soja negociada aqui na B3 em São Paulo, que também teve um dia positivo hoje para os futuros da oleaginosa. Contratos para o mês de novembro, em alta de 1,36% no ajuste atual, o valor desses papéis, deste vencimento, foi de 21 dólares e 69 centavos a saca. Contratos para janeiro do ano que vem, 21 dólares e 92 centavos a saca, alta de 1,39%. E contratos para março do ano que vem, em alta de 1,33%, negociados hoje aqui na B3 por 22 dólares e 12 centavos a saca. Selic em baixa não garante juros mais baixos. É o que disse o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, que conversou com o jornalista Walter Pulga Júnior. Vamos acompanhar. André, obrigado. Você sempre participa da programação do canal do Boi, do SBA. E mais uma vez, atendendo o nosso convite, vamos falar um pouco sobre custo do dinheiro, sobre juros. Selic cai este ano para perto de 7%? Olha, eu acredito que sim. É isso que o Banco Central tem sinalizado nos comunicados, na ata, em todas as oportunidades. O que ele entende? O que o Banco Central está pensando? Ele vê, durante muito tempo, ao longo desse mandato do Ilan, ele ficou atento ao que ele chama de taxa de juros estrutural, taxa de juros neutra. Essa taxa de juros estrutural ou neutra é uma taxa hipotética, onde se o juros estivesse ali, a política monetária nem incentivava nem desincentivava a economia, ficava neutra. Ele falou, olha, para você baixar a taxa de juros estrutural ou neutra, você tem que fazer as reformas. E algumas reformas foram feitas. Foi feita a reforma trabalhista, foi feita a reforma do creditício, ou seja, alteraram a NTNB para NTNB, que eu acho uma bobagem ter efeito disso, mas enfim, fizeram essa reforma aí também. Isso tudo jogou a taxa de juros estrutural, do jeito que o Banco Central entende, para baixo. Então eles vão jogar a Selic para um patamar que seja um patamar de incentivo, ou seja, abaixo da taxa de juros estrutural. E parece que é 7%. Isso daí vai criar uma taxa de juros real no final do ano, estamos falando de uma inflação no fim de 2017, de 3%, né? Então estamos falando de uma taxa de juros real de 4%. É uma taxa, em termos nominais, a mais baixa da nossa história, né? Se você for pegar aí a última vez que teve tão baixo, fez 7,25 em 2012 com a gestão Dilma e do Tombini. Mas agora vai estar uma taxa nominal menor, mas uma taxa real maior. Naquela época a taxa de juros real de juros foi menor. Então assim, é uma boa notícia para o lado, mas de repente não é tão bom para todo mundo, né? O dinheiro vai baratear na mesma velocidade em que a Selic está caindo? Olha, aí tem que pensar o seguinte, né? O produtor rural, como qualquer empresário, ele pensa da seguinte forma. Eu só tomo dinheiro emprestado, eu só acredito que a venda daquela mercadoria que eu vou produzir, utilizando esse dinheiro, vai me dar um retorno financeiro em termos nominais maior do que eu vou ter que pagar em juros do outro lado, né? Tem que sobrar alguma coisa? Não, então. Sempre sobra, né? Também alguns segmentos, acho que é bom, mas o mercado agrícola, né? Tem que lembrar o seguinte, o preço dos produtos agropecuários estão caindo. Assim, caíram fortemente ao longo dos últimos períodos. Então, a receita nominal esperada pelo produtor rural é menor, né? Ele vai olhar e fala, bem, antes eu vendia, sei lá, 10 cabeças de gado, 10 reais, então ganhava 100. Agora eu vou vender essas 10 cabeças a 5 reais, eu vou ganhar 50. Então assim, eu tenho que ponderar isso com o meu custo propriamente financeiro, ou seja, desse juros. Então, o juros teria que cair muito mais forte para esse segmento. E não vai cair, pelo menos parece até agora, né? É verdade que o presidente Temer foi bastante generoso recentemente com a bancada ruralista, com o setor agropecuário, na oportunidade da votação, né? Foi próximo dali, ele fez um pacote de bondades. Mas os juros para o produtor rural talvez não seja, não fique tão competitivo, tão interessante, por dois motivos. Um, que a taxa de juros nominal está caindo, mas não está caindo a taxa de juros real, na maior velocidade. E de outro lado, você tem o preço das mercadorias vendidas em queda. Logo, a expectativa de retorno dessa taxa, dessa produção é um pouco menor. Então isso tudo aí já deixa um pouco menos interessante, ou pelo menos um pouco mais desafiador para o produtor por ao longo de 2018. Se a Selic cai, e a Selic é considerada a taxa básica de juros no país, referência para o mercado, não seria natural que os recursos de empréstimos também cedessem, ou a lei não funciona, essa lei da economia não funciona para as duas taxas? Olha, em tese é o seguinte, se eu baixo a taxa de juros, a Selic, né? É como se eu estivesse fazendo uma emissão monetária, ou seja, eu estou tomando o título e dando dinheiro, eu vou ao que você entrava, né? Estou fazendo isso. Se estou jogando dinheiro na economia, quer dizer que eu estou elevando a demanda. Se estou elevando a demanda, quer dizer que a atividade cresce. Se a atividade cresce, o desemprego cai, se o desemprego cai, o risco baixa. De grosso modo, é esse passo assim. O problema é que eles estão baixando a Selic, mas a situação ainda não está tão favorável, né? Você tem ainda uma situação de inadimplência elevada, as pessoas estão devendo bastante, o tabuco está sob controle, mas você pega a inadimplência de empresa e está elevado. Então, pensa que você é um banco, né? Você vai emprestar para um empresário ou para um produtor rural falando, poxa, mas vem cá, seu João, as receitas suas estão caindo, não estão? Para que eu vou te emprestar mais, né? O risco está maior do que estava ali. Então, é esse jogo que está difícil aí, então, aí que está. Isso que vai ter que ser administrado. A solução disso é tentar baixar o máximo possível a taxa de juros nominal, Selic, para tentar acomodar essas contradições, essas dificuldades todas. Mas o problema é o seguinte, Walter, a gente está em uma economia onde todo mundo está querendo desalavancar. As famílias querem pagar as dívidas, as empresas querem pagar as dívidas, e os bancos não querem emprestar dinheiro para a gente endividada, e o governo quer cortar os gastos. Se todo mundo corta ao mesmo tempo, a imagem é mais ou menos o seguinte, imagina uma estrada. Está congestionada. Para um carro ir para frente, quando a estrada está andando, os carros vão atravessando um, vão atravessando o outro. Tranquilo, um dá espaço, vai indo, um consegue passar para o outro, vai passar para o outro. Quando eu estou em uma estrada que está com o trânsito congestionado, para um carro passar para frente, o outro tem que passar para trás. Como todo mundo está querendo passar para frente, um começa a bater no outro, a variável de ajuste é capital, ou seja, a gente vai destruir capital, os carros vão se amassar. Colocando isso de forma mais simples, se todo mundo desalavancar ao mesmo tempo, não dá certo. A nossa sorte é que o setor externo está ajudando a gente. O setor externo está jogando dinheiro aqui, dando saída para a gente. Isso dá bem, porque a gente fez isso durante um tempão para o resto do mundo. Agora o mundo está ajudando a gente. Então a queda de juros, insisto, é um sinal positivo, é importante. Mas não é ainda o suficiente para aliviar os problemas mais crônicos ou agudos de alguns setores, como pode ser do agronegócio em alguns segmentos. Então de olho no custo de dinheiro, pense duas vezes em obter financiamento. Eu acho que é o seguinte, o produtor rural está entre a cruz e a espada. Não tem jeito, ele vai ter que tomar. Agora o cálculo tem que ser feito é o seguinte, qual a expectativa de retorno daquele dinheiro? Porque agora é daquele dinheiro investido na sua mão, produtor rural. Porque agora mudou um pouco o jogo. Algumas safras, algumas áreas do agronegócio não estão dando tanto dinheiro que nem estavam dando. Talvez ele te dê uma sorte, um azar. A sorte, se eu tiver um aoninho, aumenta o preço dos produtos agropecuários, é bom para o produtor rural, é ruim para a sociedade. Mas esse jogo é muito complexo. Por que eu estou falando isso? Porque o preço de alimento nunca caiu, nunca caiu desse jeito. O governo está controlando a inflação, é aquela brincadeira, não vai ser bom, tem que ter sorte também. A Dilma pegou uma das maiores estiagens da história. O governo Temer, o Meirelles, pegou um dos melhores momentos para o preço de alimento no mundo. Caiu muito forte, tende a voltar, mas, de novo, acho que o produtor rural tem que colocar na ponta do lápis. E mais do que isso, acho que o produtor rural hoje em dia no Brasil está muito, mas muito mais profissionalizado. Ele consegue entender esse, ver que ainda não está num nível tão bom de juros. Bom, agradeço. Você acaba de ouvir a André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. De olho na informação, os números nem sempre significam que tudo vai indo tão bem. Voltamos ao programa. E a Bolsa de Chicago registrou preços mais baixos para os futuros do trigo nesta sexta-feira, depois de começar o dia em alta. A expectativa por uma ampla oferta global do trigo, somada a uma fraca demanda nos Estados Unidos, somou um quadro de pressão nas cotações do trigo hoje na Bolsa de Chicago. Acompanhe no painel. Começamos com o contrato para o mês de dezembro, que hoje teve uma queda de 0,66%. E nos últimos negócios, o valor deste vencimento foi de US$ 4,49 por bushel. Na máxima do dia, o contrato chegou a US$ 4,55 por bushel e na mínima US$ 4,48. Mas no fechamento, então, o contrato para o mês de dezembro, nos últimos negócios, tem o valor de US$ 4,49 por bushel. Contratos para o mês de março do ano que vem, em março de 2018, em queda de 0,52%. O contrato para o mês de março, hoje na Bolsa de Chicago, tem o valor de US$ 4,69 por bushel. E para encerrar, contratos para maio do ano que vem, US$ 4,83 por bushel, em queda também de 0,41%. Trigo em queda nesta sexta-feira, último dia da semana, na Bolsa de Chicago. E o mercado do campo de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Lembre também de acessar a nossa programação no canal do SBA no YouTube e no site sba1.com. Até a próxima segunda-feira, um excelente fim de semana para você.